Verão de Noronha Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você, sem você Chalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalalala Eu tento e fiz de tudo, sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Olha louco de novo, dia de semana, seus lábios me chamam E por falar e chama, tem cinza em cima da cama Com calor que você deixou e queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito ouro Me lembrei daquela sexta só com a luz de vela Pensando alto igual as pipa no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Vai voltar com conta própria, eu vou te buscar E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Sem você Chalalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalalalalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Chalalalalala Já tento e fiz de tudo, sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Eu vou te buscar Chalalalalala Já tento e fiz de tudo, sem você não dá Chalalalalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Eu vou te buscar É pra falar de amor É pra falar de amor Sonho que nunca chorou É difícil sem essa mina E aí, Gustavo Rima Eu vou te buscar